Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Quarta-feira, 14 de julho, separei algumas informações para compartilhar com vocês. A primeira delas é sobre a empresa RecruSul, que ontem divulgou uma prévia do seu resultado operacional do segundo trimestre deste ano. A companhia reportou um faturamento bruto de R$ 18 milhões. Este resultado é 112% maior quando nós comparamos com o segundo trimestre do ano passado. E no primeiro semestre deste ano, a companhia obteve um faturamento bruto de R$ 33 milhões. Este resultado é 137% maior na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Havíamos encerrado o primeiro semestre de 2020, figurando na 20ª posição no ranking brasileiro de fabricantes de implementos rodoviários. Melhoramos algumas posições no ranking neste ano de 2021 e encerramos o primeiro semestre na 14ª posição, segundo a companhia. Pessoal, na minha humilde opinião, acredito que esta notícia tem potencial para fazer com que as ações da companhia possam dar uma boa decolada no pregão de hoje. Mas a gente sabe que se tratando de renda variável, não tem como garantir nada. De todo jeito, eu quero chamar a atenção de vocês para que a gente possa acompanhar como que vai ser o desempenho das ações da RecruSul hoje, depois que a empresa divulgou essa notícia. A segunda informação é sobre a Eternite, que comunicou ontem ao mercado que o mega investidor Luiz Barsi Filho reduziu a sua participação acionária na companhia para 4,45%. A redução da participação tem por objetivo a adequação do portfólio e ela poderá ser aumentada ou diminuída de acordo com os objetivos de investimento, segundo informou o documento da empresa. Bom, fato é que em menos de dois meses, esta já é a segunda venda que foi realizada pelo mega investidor. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês gostem das informações do vídeo, lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu vou deixar um abraço para o Marcelo Camargo, o Antônio Araújo da Silva, o Silvio Lima, o Reinaldo Romano e também para o Francisco Oliveira, que é aqui de Vila Velha, no Espírito Santo. Muito obrigado por assistir até aqui, uma ótima quarta-feira e bons investimentos, galera!